Salve, salve a todos! Sejam bem-vindos para mais um vídeo de Fortnite aqui no canal. Eu sou o Pipoco, trazendo aqui para vocês os desafios de prorrogação. Sim, era para eu ter feito um vídeo 2, mas esse vai ser o vídeo 2. Mas, na verdade, esse era para ser o vídeo 3. Mas, também vamos ter aqui o vídeo 2 e o vídeo 3, tudo junto. Beleza, gente? Então, saiu aqui os outros desafios aqui para você estar liberando o Stratos. Mas, eu já fiz já. E, cara, não está difícil de fazer. Bom, a gente tem que reviver um amigo em diferentes partidas. Não é difícil, mas dá também para você pegar em duplas ou em squad. Cai safe, mano. Tipo, faz uma escadona, se joga. Aí, um cai e o outro vem, revive. Aí, faz isso e tal. Fica repetindo. São 3 vezes que tem que fazer. Rapidinho aí vocês vão concluir, beleza? Cause dano com riff de assalto a oponentes, né? E está aqui, teste assistência de grupo. Então, a gente perguntou, Pipoco, como é que faz para ativar assistência de grupo? Gente, é só clicar aqui, ó. Talvez aí no console vocês usam o X ou o quadrado, o círculo, não sei, mano, qual que é. Mas, aqui é com o clique do mouse, ativar aqui, ó, assistência de grupo, apertou, pronto, já era. Beleza, gente? Então, aqui quando o seu amigo causar dano também aí, vai estar contando, né? Então, aqui também é um riff de assalto ou esse aqui de SMG, beleza? Também funciona aqui para o outro aqui de espingarda. Também funciona para os outros, tá, gente? Então, aqui, ó. Marque um gol em um campo de futebol coberto. Se o seu amigo ir lá e marcar um gol, vai também concluir aqui para você. E também nos desafios semanais, sempre vai estar funcionando esse assistência de grupo, beleza? Então, aqui é só causar os 2.500 de dano com riff de assalto que vocês vão concluir. E a outra missão aqui, olha só, dance em um esqueleto de monstro, pessoal. Cara, o esqueleto de monstro é o bichão lá, o bicho do pico polar que foi eliminado perto ali daquele rio, né, mano? Perto ali, entre torres e aquela terra, né, mano? Então, tá bem ali. Eu vou, qualquer coisa, botar um videozinho aqui, ó. Vai estar rolando enquanto eu vou estar falando para vocês quando eu fiz essa missão, beleza, gente? Não é difícil também. Eu acho que muita gente aí de vocês já deve ter concluído. E aí, liberou hoje aqui, olha só, fique entre as 15 melhores duplas ou esquadrões com um amigo. Lembrando, pessoal, é com um amigo, ou seja, esse cara aqui, esse amigo tem que estar na sua lista de amigos, beleza, gente? Então, eu vou estar fazendo aqui, acho que com o limão e concluir essa missão. Ficar entre os 15 melhores duplas ou squad, é só a gente contar mais ou menos se for dupla, então, tipo, 30, né, mano? Se for squad, é matemática aí, tá fraca, fica quanto? 40 e pouco, 50, sei lá, mano. Uma coisa assim, sei lá, mano. É só jogar, cara, é só jogar que vocês conseguem. Depois, a outra missão aqui, ó, causa de dano com SMG oponentes. São 2.500 de dano no total também, né? Facinho de fazer, a gente vai estar concluindo aqui. Conforme faz uma, você faz a outra também. E esse daqui, marque um gol em um campo de futebol coberto. O campo de futebol coberto ali, tá aí um pouquinho antes de margem de snob, né? Eu acho que é. Bom, vou estar mostrando aí para vocês também, marcando aí direitinho aí onde que está, beleza, gente? No caso aí, já vai estar mostrando aí para vocês que eu vou fazer esse vídeo aqui em um formato diferente. Enquanto eu estou falando aqui, vai estar mostrando tudo que eu fiz ali no cantinho, beleza, gente? Lembrando, pessoal, deixa o like no vídeo, não custa nada. Desce aí, aperta no joinha. Também se inscreva no canal, ativa as notificações. Cara, eu faço lives, mano. Aparece nas lives aí para a gente jogar junto, jogar sala personalizada. Ou então apenas participar do chat aí, trocando uma ideia. Enquanto o Pipoco fica tentando subir para a Arena 7 ou jogando com os amiguinhos dele, beleza? E também, pessoal, me apoia lá na loja que olha só, minha tag, ó, PipocoAnderlineYT. Me apoia aí, dá essa força, vai ajudar muito o canal, beleza, gente? PipocoAnderlineYT é minha tag de apoiador. Valeu, pessoal. Agora eu vou dar um corte aqui mostrando que eu fiz tudo. Então é isso aí, pessoal, concluímos tudo aqui, ó, dos desafios para a rogação. E eu espero aí que esse vídeo ajude vocês e que vocês concluam também. Lembrando aí, pessoal, falta só um dia e 16 horas. Com certeza aí vai estar menos, né? Porque vai demorar um pouquinho para estar editando o vídeo aí para vocês. Mas, mano, bora tentar aí, se tem mais um dia aí para fazer. Não está tão difícil assim esses desafios para a rogação. Para garantir aqui as esquinhas e os estilos, beleza, gente? Então é isso. Muito obrigado por tudo. Não esqueça de deixar o like aí no vídeo para ajudar o canal. E um bom jogo para vocês. Valeu, até a próxima. E tchau.